Bom dia, bom dia, muito bom dia, então aqui são 6h32 da manhã, então 18 graus, bem agradável a temperatura aqui na capital do oeste e vamos ao nosso bate-papo matinal então, pra você que vai empreender, vai trabalhar, vai produzir, vai construir um Brasil cada vez mais competitivo e mais produtivo, tá bom? Vamos lá então, Argentina, é só pegar essa avenida aqui e ir até o fim dela e dobrar a direita lá, é direita, direita, esquerda, dobrar a esquerda, tá na Argentina, aqui do lado, gente, Argentina o presidente e representante deles lá disse que não vai concorrer à reeleição, então, tá, realmente a empresa, o país está mergulhado, então numa situação calamitosa, eu conversei com a Argentina essa semana e realmente a situação lá é assustadora, gente a inflação lá está comendo o pessoal, a economia drenando, né, o pessoal trabalhando e morando na rua, olha só que loucura, tá então vamos ver os próximos capítulos da Argentina, aqui no Brasil nosso atual mandatário foi, eu falo atual porque todo mundo diz que quem vai assumir vai ser o vice, né, dele, né, tá, o atual mandatário foi vaiado em Portugal ontem essas imagens do Metrópolis estão no nosso Twitter, tá, quem passar por lá vai ver, e Portugal foi muito, digamos assim, duro na recepção do nosso mandatário, tá, e falando de dureza, tá, hoje está para ser votada, então, a PL, então, que digamos que talvez o nosso bom dia deixe de existir, por exemplo, tá, a liberdade de expressão, de opinião vai ser vedada, né como é nos países aí, que querem, por exemplo, banir o Twitter, né, tá, que é o, são poucas democracias como gigante asiático, o país aquele tem que falar o nome ao contrário, o Ari, do King Jong lá também, assim por diante então, essas preocupações hoje em dia é importante para a nossa democracia, lembrando que se não fossem as redes sociais, a questão do 8 de janeiro estaria na versão da Rede Globos e do UOL, né, o que é muito triste e muito lamentável totalmente distorcidas, né, infelizmente, né, infelizmente mesmo, tá, falar sobre tecnologia então, rapidamente, tá a inteligência artificial está crescendo muito rápido, o Google, então, está tentando liberar o BART o mais rápido possível, tá, meio na, como falam no português, que meio na gambiarra, meio nas coxas, tá, os próprios funcionários do Google estão dizendo assim, não, por favor, não, não liberem isso para o mercado, porque tá, tá assim, tá, ele tá patinando, ele, ele demora mais para responder do que o chat GPT, tá, aqui no Brasil já teve uma treta com o, o, o tribunal de um advogado já ter feito a petição dele com inteligência artificial, tá, tem um outro vídeo nós compartilhamos no Telegram e nosso Twitter do, fazendo uma lição de casa, os caras botaram a caneta numa impressora 3D e o próprio Inteligência Artificial, então, escrevia a lição de casa, olha só que loucura, tá, e conversando ontem à noite, praticamente hoje de ser madrugada, tinha muito tarde pra caramba em casa, ó, já tem a, eles já estão com a capacidade, então, tá, a Inteligência Artificial de descobrir senhas, tá, essas senhas comuns de 4 dígitos, tá, dizem que eles levam pouco mais, pouco menos, não lembro o detalhe agora, de 2 horas, tá, e as senhas mais complexas parece que é 72 horas, então quer dizer que senha de banco daqui a uns dias não vai precisar mais, entendeu, já pensou se um Ultron desses resolve tirar o dinheiro da minha da sua conta, já parou pra pensar nisso, gente, que loucura, tá, então, conspirações à parte, tá, mas o mundo tá tomando um formato aí muito preocupante, tá, e alguns entendidos na parte, digamos assim, digital, nada de chapéu de alumínio, tá, é pé no chão mesmo, é coisa séria, dizem que, e sim, a Inteligência Artificial, ela pode atingir, talvez este ano já, tá, aquela, digamos, autoconsciência dela, ela saber o que, o que ela pode ser e que ela pode dominar e assim por diante, olha só que loucura, tá, então, então, aí tem detalhe, né, a gente já comentou sobre, acho que já comentamos o bom dia, nós temos a, a, o chat EPT, que é uma linha que é o pessoal da Microsoft, o Elon Musk que tá criando a dele, o, acabou de falar do Google criando o Bart, e o grande, o gigante asiático também criando a dele, então, aí são, que nós saibamos, apenas quatro já, últerons diferentes aí, potenciais, né, que poderão se rebelar aí, contra a humanidade, falando em brincadeira, mas o negócio é preocupante, tá, é sério mesmo, tá, então, fica o nosso recado, bom dia aí, tá, rapidamente, hoje em dia é muito importante para o Brasil, mais uma paulada aí, esperamos que 1984 não se repita, tá, quem não sabe que a gente tá falando em 1984, tá, é um livro do George Orwell, que é famosíssimo, inclusive tem um filme, o filme, por incrível que pareça, está disponível no YouTube, tá, que fala, então, sobre essa questão toda de, de um futuro lá, que eles têm só dois, dois continentes ali, um combatendo com o outro, aí tem o Ministério da Verdade, que basicamente, é, interpretando o filme, eu tô querendo instalar no Brasil, né, vai ter o Ministério que vai dizer o que você falou é verdade ou é mentira, simples assim, tá, então é, é preocupante, repito, que temos pela frente, tá bom, um ótimo dia abençoado, produtivo, construtivo, tá, de muitas oportunidades para cada um de nós, que Deus nos abençoe e até hoje à noite com o fim de turno, se Deus assim nos permitir. E aí E aí E aí